Eu gostaria de ler com vocês a porção do Evangelho que está em Lucas 24. Eu gostaria de ler a partir do 13. No mesmo dia, dois deles iam a uma aldeia que dista de Jerusalém em 60 estádios, chamada Emaús, e falavam entre si de todos esses acontecimentos. Enquanto iam falando e arrasoando, o próprio Jesus aproximou-se deles e ia com eles. Porém, os olhos deles não podiam reconhecê-lo. E disse-lhes, que conversas são essas que tendes entre vós enquanto caminhais? Eles pararam tristes. Tomando a palavra, um deles de nome Cleófas lhe disse, És tu o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela sucedeu nesses dias? Disse-lhes ele, quais? Responderam-lhe eles, o de Jesus Nazareno, varão profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e diante de todo o povo, Como os príncipes dos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram? Nós esperávamos que fosse ele quem resgatasse Israel, mas é que já lavam três dias desde que estas coisas se deram. Assustaram-nos também certas mulheres das nossas que, indo de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo dele e vieram dizendo que tinham tido uma aparição de anjos que lhes disseram que ele vivia. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam as coisas como as mulheres tinham dito, mas a ele não viram. É interessante este texto porque ele começa falando sobre a desesperança. Discípulos de Jesus que depois da crucificação de Jesus se põem no caminho que vai em sentido contrário a Jerusalém, de Jerusalém para Emmaus. E, de repente, Jesus se coloca a caminho com eles, andando com eles, mas eles não conseguem perceber que diante deles estava o Cristo, mesmo porque eles não haviam percebido isso antes. A ideia que eles tinham de Jesus era que Jesus era um profeta e que Jesus restauraria o reino a Israel. Olha que interessante este fato. Muita gente pode olhar para Jesus e ver em Jesus um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus, diante de todo o povo. Mas quantos conseguem, ou melhor dizendo, quantos podem, pela graça de Deus, perceber nele o Cristo? O que nós precisamos para saber que Jesus é o Cristo? Entendam? Esses homens andaram com Jesus durante três anos, três anos e meio. Eles faziam parte também dos discípulos mais íntimos. Você pode reparar na continuação do texto, se você quiser estudar, quando eles voltam, eles voltam onde os onze estão. E mais alguns. Andaram com Jesus, viram o que Jesus fez, o que Jesus falou, o que Jesus ensinou, o que Jesus disse sobre a sua morte, sobre como ele deveria ser entregue na mão dos anciãos, dos poderosos, ser morto, ser crucificado, mas que ele ressuscitaria. E mesmo assim, eles não conseguiram crer. Não foi possível a eles crer. Eu estou falando sobre isso para dizer que, hoje, talvez, você e eu continuemos vivendo na perspectiva daquilo que nós podemos ver. Mas jamais o que você pode ver pode produzir no seu coração fé. Nós vemos uma propaganda religiosa chamando as pessoas para constatarem os milagres de Jesus, os poderes manifestos de Jesus, os testemunhos acerca do que Jesus pode fazer. Mas isto não vai gerar fé. Porque a fé não é algo que é produzido pelo que nós vemos e constatamos. A fé é a certeza e a convicção de coisas que nós esperamos e de fatos que nós não vemos, mas que nós os temos por fatos reais, verdadeiros. Então, o que eu gostaria de dizer a partir deste texto, só de sublinhar, é que o mais esplendorosa, magnífica, bombástica que seja a manifestação que tem como objetivo produzir em você fé, eu quero dizer para você que isto é um engodo, é um engano. Quanto mais sinais você vê, quanto mais manifestações de poder você vê, mais sinais você vai querer. A única coisa que é capaz de gerar descanso e fé no meu e no seu coração é a palavra de Deus. E isto é o que nós veremos se o Pai permitir no próximo Luz.